Contigo, meu Senhor Nada me faltará, estando ao teu lado Nada me atingirá Contigo, meu Senhor, qualquer luta vencerei Contigo, meu Senhor, jamais perecerei Tu és o meu pastor e nada me faltará Estando ao teu lado, nada me atingirá Contigo, meu Senhor, não perderei a direção Contigo, meu Senhor, chegarei até Sião Tu és o meu pastor e nada me faltará Estando ao teu lado, nada me atingirá